Cheesecake de pêssego. Cozinha magra top 10. Procurando um doce simples? Cheesecake de pêssego é delicioso. Impressione seus convidados com este cheesecake. Veja a receita no final do vídeo. Se inscreva no canal. Para o cheesecake, você vai precisar 2 xícaras de migalhas de biscoito, 1 pitada de sal, chocolate branco, 6 colheres de sopa de manteiga. Para o recheio, 200 gramas de cream cheese amolecido, 3 quartos de xícara de açúcar granulado, 1 colher de chá de extrato de baunilha, 15 a 20 fatias de pêssego, 1 xícara de pasta de frutas de pêssego natural, 1 quarto de xícara de licor de pêssego, 1 pitada de sal, instruções, pré-aqueça o forno a 350 graus ou 180 graus e a última forma de mola de 9 polegadas com spray antiaderente e reserve. Comece pulsando os biscoitos em um processador de alimento até obter cerca de 2 xícaras de migalhas. Adicione o sal, o chocolate branco e a manteiga e pulse até misturar bem. Despeje a mistura da crosta no fundo da forma de aro removível preparada e usando uma mão limpa ou uma espátula, pressione para formar a crosta. Certifique-se de tirar um pouco das laterais da panela também. Asse em 180 graus por cerca de 10 minutos. Recheio do cheesecake. Comece adicionando o creme X de temperatura ambiente na tigela de uma batedeira equipada com um acessório de pá. Bata até ficar leve e fofo e você não vê nenhum caroço cerca de 4 a 5 minutos. Adicione o açúcar e em velocidade baixa adicione o extrato de baunilha. Despeje o recheio na crosta preparada. Os pêssegos. Cubra as fatias de pêssego com pasta de frutas de pêssego natural e licor de pêssego e o sal. Misture bem. Coloque por cima do creme. Leve à geladeira até que esteja completamente definido. Sirve delicice. Bom apetite. Obrigada.